A proposta de emenda constitucional transfere do Executivo para o Legislativo a competência para demarcar terras indígenas. Além disso, proíbe a ampliação de áreas já demarcadas e prevê a indenização a grileiros e boceiros que tiveram de devolver terras invadidas. Quais as consequências para os povos indígenas caso essa PEC seja aprovada? Primeiro de tudo, vamos entender o processo demarcatório como ele ocorre hoje. A Constituição Federal de 88, ela garantiu aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Isso são dois direitos, dois conceitos jurídicos, direito originário e terra tradicionalmente ocupada. Após essa garantia, a Constituição também diz que é o Executivo que deve realizar os processos demarcatórios para garantir esses dois direitos. Bem, como é que o Executivo faz isso? Primeiro, é a FUNAI, que é um órgão autárquico, uma fundação do governo federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que tem a obrigação de realizar esses estudos. A FUNAI não chega e demarca uma terra indígena a partir apenas de um abaixo assinado de índios. Não, na realidade, ela promove um processo administrativo bastante lento, bastante regulamentado por leis, em que um conjunto de especialistas, antropólogos, cartógrafos, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, historiadores, produzem uma série de documentos técnicos para demonstrar a existência da tradicionalidade da ocupação indígena sobre uma determinada área. A partir desses relatórios, é que a FUNAI realiza a demarcação e os títulos de propriedade que foram emitidos sobre esse território, esses títulos perdem validade. Por que perdem validade? Porque as terras indígenas são propriedades da União Federal, do governo federal. Então, esses títulos, eles não podem ser validados. É terra da União, é terra do governo federal. E por que não podem ser validados? Porque o direito indígena sobre essas terras é anterior à criação do Estado brasileiro. Quando a Constituição fala em direito originário, ela está dizendo que os indígenas estavam aqui antes do Brasil ser criado. Portanto, eles têm um direito que precede a todo e qualquer outro direito brasileiro sobre as terras indígenas. Seja direito ambiental, seja direito de propriedade, seja o direito do uso social, da finalidade social da terra, que é o que fundamenta a reforma agrária. Ou seja, todos os direitos fundiários, eles são ineficazes perante o direito originário indígena. Para demonstrar esse direito originário, a FUNAI tem que demonstrar a tradicionalidade da ocupação. E a tradicionalidade da ocupação é demonstrada a partir de quatro critérios. Habitação permanente, atividades produtivas, recursos ambientais necessários ao bem-estar e aquelas terras necessárias à reprodução física e cultural dos indígenas. O que é que é essa reprodução física e cultural? Ora, continuar reproduzindo biológica e culturalmente pessoas indígenas. Ou seja, você não vai demarcar apenas as terras necessárias à produção de alimentos e à moradia, por exemplo. Mas você vai demarcar também os lugares sagrados, os lugares míticos. As terras têm que ter um tamanho adequado à reprodução futura dessa população. A população indígena do Brasil vem aumentando mais do que a população nacional, por exemplo. O índice de aumento da população indígena no Brasil é de 3%, enquanto a população brasileira é de 1,5%. Então, é preciso que o Estado reconheça, e ele faz isso, não só juridicamente, mas administrativamente, a condição indígena e o aumento da condição indígena da população brasileira. Bem, isso é feito no Executivo. Todo esse processo para garantir a continuidade e a reprodução dos indígenas no Brasil, de hoje para o futuro, é uma tarefa do Executivo, do Poder Executivo. O que acontece é que muitas dessas terras estão ocupadas ou reivindicadas por proprietários, por grandes fazendeiros, até mesmo por cidades, ou por empresas de mineração. Onde esses segmentos nacionais, eles têm poder? No Congresso Nacional. O Legislativo, ele é um grande balcão de negócios políticos. Todo o Parlamento é isso. Todo o Parlamento é um espaço de negociações, de troca de favores ou de recursos em função de apoios políticos para garantir maiorias. transferir os direitos indígenas, a efetivação dos direitos indígenas do Executivo para o Legislativo é transferir o reconhecimento de direitos para um grande mercado, onde esses direitos serão negociados e plenamente inviabilizados em função da própria natureza. Eu não estou nem falando de que os nossos deputados são corruptos e corruptores. Eu estou dizendo o seguinte, a própria natureza do Legislativo é de grupos de pressão que vão vender e trocar alianças e apoios a partir de critérios vários. Isso é a natureza do Legislativo. Então, quando você transfere uma garantia de direitos de uma minoria do Executivo para o Legislativo, você fragiliza imensamente isso. A própria demarcação de terras do Executivo já é fragilizada pela subordinação dos atos administrativos a decisões judiciais e, muitas vezes, decisões judiciais paralisam processos demarcadores por 30, 40 anos. Então, a gente tem uma situação que, aliada à pressão dos ruralistas, quer exatamente colocar as raposas para tomar conta do galinheiro. A nossa leitura é essa, de que esse processo, essa PEC, projeto de emenda constitucional, ela vai retirar do único poder capaz de administrativamente garantir direitos aos povos indígenas, ela vai retirar essa competência e levar para o Legislativo, onde esses direitos vão ser mercadejados, assim como qualquer outro direito. Além disso, é no Legislativo onde estão representados os segmentos mais contrários à demarcação de terras indígenas. Então, a gente tem aí uma situação realmente muito complicada e muito conflituosa pela frente. Vejo que é uma tentativa de mudar a regra do jogo lá na Constituição, não a lei qualquer, é uma emenda constitucional. Querem mexer naquilo que foi decidido no momento em que a Constituição foi elaborada. Então, nesse sentido, é uma ameaça muito grande.